Em pista, pelo Brasil, Guilherme Dutra Foroni montando o legendário J-Man. O legendário J-Man é um cavalo brasileiro de pismo de 15 anos, filho de laeca em J-Man e de criação do aras agromen. Guilherme Foroni é um cavaleiro talentoso que já obteve diversas vitórias em grande prêmio no Brasil e agora está nos Estados Unidos competindo no Interquestion Festival. Vamos acompanhar ele nessa prova 1,45m com um desempate qualificativo para o grande prêmio 2 estrelas do Interquestion Festival na sua 12ª semana em Wellington. Vem bem. Vamos ver como é que ele vai nessa linha do duplo e da testeira. Deu um toque na vara de saída da paralela da entrada duplo, mas passou limpo. Está indo para a parte final do percurso. Passou bem o triplo. Está aí, zerou e está classificado para o desempate. Um excelente resultado.